Como fechar 59 pontos? Pessoal, 59 é mais uma das fechadas simples do dardo, na qual você precisa acertar apenas um dardo num número simples pra depois te deixar num duplo na mesma rodada. A jogada mais utilizada pra 59 é 19, duplo 20, porque o duplo 20, o 40 pontos, é um dos duplos reis do alvo de dardos. Raramente você vê alguns jogadores jogando pra triplo 9, duplo 16, mas não é uma jogada muito utilizada. Vamos tentar? Tchau!